Como eu te disse, eu não tenho medo de dar nome às coisas. Não tenho medo. O que o Hamas fez em Israel? T-R-O-R-I-S-MO. Claro. Com T deste tamanho. Não dá pra minimizar o... O que que vai fazer numa rave? O que que vai matar? Ah, são valentes? É porque eu estive lá, né? Sim, sim. Eu fui convidado lá em Israel, fui lá ver, falar com o sobrevivente e tudo mais. Então, são valentes? Vai lá matar o Netanyahu. Entra lá no palácio. Vai lá no quartel. Não numa festa. Civil. A devolução é terrorismo igual. A devolução é terrorismo de Estado. Estão fazendo um genocídio na faixa de Gaza. Não tem outro nome. Já morreram mais de oito mil crianças na faixa. São crianças, às vezes não tem culpa nenhuma do que o Hamas fez. Eu não posso devolver com terrorismo o terrorismo que me fizeram. Eu não posso devolver com tortura a tortura que me fizeram. Porque aí eu me igualo a quem me torturou. É verdade. E as coisas têm que ser ditas. Têm que ser ditas com esse nome. O senhor Maduro é um ditador na Venezuela. Não tenho nenhuma simpatia por ele. Quero distância dele. Distância. O maluco que está lá no Nicarágua é outro. Quero distância dele. Com todas as letras. Todas as letras. Isto não me impede de idealizar um mundo em que não haja injustiça social. Você é otimista ainda? Otimista eu acho que não dá pra ser aos 73 anos. Não se esqueça que eu escrevi um livro, confesso que perdi. Mas o que me move quando eu tinha 20 anos, claro com uma outra cabeça, porque seria um idiota se a cabeça não tivesse mudado, não tivesse evoluído. Mas o que me move continua a ser... Eu tenho essa pretensão. Fazer uma diferença. Eu acho que o jornalismo tem essa essência. Você acha que perdeu um pouco isso? O jornalismo investigativo, aquela... Mudou isso agora? Mudou a Vileira no seguinte sentido. Na verdade... A gente está conversando antes de começar o papo aqui, que eu ilustrei pra Playboy a morte do... Persefarias. Persefarias. De uma veja ou a Globo de ficar meses investigando e de repente aquela bomba e vamos falar tudo sobre... Hoje em dia parece que o pessoal só reage ao que está acontecendo. Então, eu acho que o seguinte, porque eu podia, por exemplo, cair aqui numa contradição do que eu disse no início da nossa conversa, de saudosismo. Então, eu estava pensando, essa Playboy aí, pra qual você fez essa ilustração. Você tinha na redação o Eugênio Butti. Nossa! Eugênio Butti, que depois foi pra Super, né? Isso. Nirlando Berão, Humberto Werneck, fazendo freelancer, Ricardo Boechat, Aldário Dantas, Fernando Pacheco Jordão, né? Enfim, Luiz Fernando Veríssimo, Alberto Dines, pá, né? Seleção. Bom, o que aconteceu, né? Aconteceu que as plataformas mudaram, que você tem uma revolução, né? A quarta revolução, né? A revolução tecnológica. E eu acho, aí é uma visão minha, que a nossa imprensa, a tradicional, não foi ainda capaz de se adequar a esses novos tempos. Então, ou virou a coisa da mão pra boca na internet, né? Ou virou a coisa requentada no chamado veículo impresso. E aí você tem o fenômeno, né? De jornais que tinham mais de um milhão de circulação, a circulação cair pra cem mil, né? E revistas desaparecerem. Pense. Pense que a Veja não tem mais importância. Pense que a Veja não tem mais importância. Pense que, assim, revista que você pode chamar de revista no Brasil hoje, que te estimula, é a Piauí. E isso pra quem gosta de ler, né? Porque são sempre matérias muito grandes. Opiniões. Bom, o que eu acho que falta? Ô, Vilela, nós estamos aqui conversando, são quatro e meia da tarde. Se daqui a um minuto ele avisar a gente, olha, morreu o Papa Francisco... Não, ele não, o doutor Paquito. Eu falei, eu não chamei pro doutor? Não. Se o doutor Paquito nos avisar daqui a um minuto, daqui a um minuto, morreu o Papa Francisco, você vai ter uma enxurrada de informações sobre o Papa Francisco, inclusive com obituários que já estavam prontos. Claro, você deixa pronto. É. Certas pessoas importantes, mais idosas... Você já fica preparado. Os jornais todos têm seu arquivo de obituários. Vai estar no Jornal da Televisão, do Jornal Nacional, no da Record, no do SBT, da Cultura, Band, pá, 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 pá. E nas TVs fechadas, noticiário, 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 amanhã, não pode ser manchete do Globo, não pode ser manchete da Folha, morreu o Papa Francisco. Por quê? Já tá velho? Que eu te perguntarei, e agora atesto a sua idade e o seu passado de humorista. Sim. Só contaram pra você, né, Pedro Bom? Agora que você tá falando. Só contaram pra você, Pedro Bom? Porra! Todo mundo já deu. Todo mundo já deu. O Papa morreu. O Corinthians ganhou do Santos? É. Meu Deus! Você sabe como o Eu País tratará isso? Na Espanha? Como? Pra onde vai a Igreja Católica. Ah. Tá. Especulação sobre o próximo passo. Você tem que aprender a tratar da pós-notícia. Entendi. Pra isso você tem que ter gente muito boa nas redações. E opinião, né? Isso. E muita opinião, muita... Isso. E pagar direito. Exato. Que é cada vez... Mais difícil, né? É isso. Mas a gente... É preocupante porque os sites, os canais pequenos não têm grana pra investigar, não tem grana... E aí você vai sempre superficial, né? Então, mas veja, você é um caso típico de alguém que deu uma virada na sua vida em função de um acidente. Acontece uma pandemia, você diz, como é que eu vou me comunicar com as pessoas, começa a fazer uma coisa incipiente, sem grande pretensão, e de repente fala, meu Deus, isso aí tá dando certo. Peraí, aqui tem uma oportunidade. Aí vem alguém que fala, escuta meu, você não quer falar aqui do meu produto, que eu te dou um cascalho. Ah, entendi. É um caminho natural, isso de ir se ajeitando... Isso, isso. Ô, Vilela, hoje quando alguém... É que, claro, tô fazendo uma caricatura, mas se alguém me pergunta, o Júlio Agifurinho, o que você faz? Eu sou blogueiro. É? Eu nunca imaginei... Blogueirinho. É, eu sou um blogueirinho. Eu virei um escravo do blog, entendeu? Um escravo do blog. Porque mudou. Mudou total. Mudou. Eu lembro de esperar a capa da Veja pra saber o que ia ser, né? Claro, claro. A capa da Veja, eu parava o país. Eu ia comprar jornal na banca da Vila Boim, do jornal do domingo, ao sábado... Eu lembro de esperar a capa da Veja, que eu tinha feito uma capa da Veja, eu falei, quero ver os caras chegando com a revista. Isso, isso, quantas vezes, 5 horas da tarde, no sábado, né? Chegava o Estadão, no Estadão e a Folha de Domingo, né? Edições enormes, cadernos e mais cadernos. Poxa. É isso. E não dá pra gente também ficar com esse saldozinho. Não, não. Que mudou, né? Dá pra você se adaptar a novos tempos e fazer uma coisa diferente. Exato. E aí 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 E aí